Mãe, às vezes, a mais feliz das criaturas. Depois de ter um filho, alguma mãe dorme em paz uma só noite na vida? Mesmo que estejam todos juntos, ele no sofá, ao lado, tirando um cochilo depois do almoço, ela pensa na estrada. Mas essa criança cresce e responde à altura. Quando começa a viajar nos finais de semana e passa a noite nas discotecas, deixando a mãe, aquela mesma mãe, sem dormir, com coração na boca, a todos os medos da vida, ao saber de ela estar bebendo ou se drogando, põe mais companhias ou que esteja num motel, ouvindo o risco de pegar uma gravidez ou de pegar AIDS. Meu Deus! Quem seja assaltada, estrupada, e o carro bate na volta para casa, que elas não se machucam. Afinal, ele tem mania de correr. E o pneu? Pode furar. E a reunião em São Paulo na segunda-feira? Por que ele não vai de trem? Basta o avião que vai tomar para fazer aquela viagem tão desejada nas férias. Ai, o avião! Os únicos seres vivos que ainda pensam que esse é um meio de transporte perigoso são as mães, que só sossegam quando os filhos chegam ao seu destino e telefonam. Mas tem a volta. E todas gostariam de fazer uma sonoterapia para não sofrer durante as 12 horas de voo que vai durar a viagem. Outras, mais radicais, preferiam que eles ficassem por lá, para sempre, só para não terem o risco de volta. E alguém lá precisa voar e conhecer novos países? Mães são trágicas. E se um filho está resfriado, elas pensam que o sintoma de uma doença grave é incurável. Se dizem que vão usar óculos, é porque acham que ele está com o princípio de cegueia. Se torcem o pé jogando uma pelada, temem pela amputação da perna. E se nunca se queixam de saúde, é porque alguma coisa muito grave está acontecendo e que eles não querem contar para elas, para poupá-las. Ah, mães! Todas as grandes tragédias gregas devem ter sido escritas por elas. Com pseudônimo, é claro. Pois nenhum ser humano teria imaginação para tanto, a não ser uma mãe. Para elas, nenhum homem ou mulher está à altura dos seus filhos. E do que gostariam mesmo, no fundo do seu coração, desvairado, é que a sua filha se casasse com o seu filho. Isso é, o seu próprio irmão. E que morassem todos na mesma casa. E que, de preferência, ninguém saísse para trabalhar para não correr o risco de ser assaltado ou atropelado. Elas não dizem, mas no fundo, é isso que gostariam. Frequentemente, elas falam mal dos filhos. Mas, ai de quem disser que a cor da camiseta que ele está usando não é a mais bonita do mundo. Ela voa na carótida da maldita. As mães, quando estão com os filhos, não precisam de mais ninguém. Nem de nada. E se eles, ao menos, soubessem o que uma palavra de carinho pode fazer por elas, só que eles não imaginam. Os medos da vida começam cedo, desde que vencinha. A gente passa a vida com eles, sendo que o primeiro de todos é ser abandonado pelos pais. Claro, se a mãe sai por cinco minutinhos para ir à padaria, ou se veste a noite toda bonita, perfumada e aos sorrisos para ir a uma festa, e deixa a filha sozinha em frente à televisão, o medo de que ela não volte nunca mais. Ai, meu Deus, essas crianças. Outro dia, uma dessas mães fez uma viagem de uma semana. E quando o filho telefonou para o filho, disse todo alegre. Que bom que voltou. É tão bom ter uma mãe para quem não possa telefonar. É tão bom ter uma mãe para quem não se telefonar. Talvez ele nem se lembre de ter dito essa frase. E nem imagine o que foi para ela ouvir. E se ela, tão moderna, tivesse coragem de contar, ele ia saber que com essas palavras, fez dela a mais feliz das criaturas. Oi, Mercedes. Feliz dia de Mãe. Feliz dia de Mãe. Feliz dia de Mãe. Espero que tudo esteja bem no Brasil. Você está fazendo bem. Te amei. Não podemos esperar de te ver em breve. E aproveite com a sua família e todo mundo no Brasil. E espero que estaremos lá em breve. Beijos. Cedaldi. E tchau. Oi, Mãe. Feliz Dia das Mães. Seu filho caçula em Los Angeles, pensando em você. Lembrando o quanto a gente te admira. O quanto especial você é para a nossa vida. O quanto a sua força, a sua perseverança, inspira a nossa vida. Feliz Dia das Mães. Seja forte e aguenta essa barra e fique boa para poder me visitar de novo em Los Angeles e estar aqui com a gente. E se Deus quiser, eu também vou estar aí no Rio, embora demore um pouquinho, mas em breve, se Deus quiser. E é isso aí. Um grande beijo para você. Que esse dia seja muito especial para você. Tchau. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.